Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes! E aí a gente já entra para o último bloco desse programa maravilhoso e depois vamos para a Hotmart. Se você quer saber o que vai acontecer na Hotmart, entre aí no link na descrição e acompanhe a segunda parte desse programa que está maravilhosa, certo? Essa moça aqui mandou feedback da semana passada. Certo, roda aí. Olá, Vandinha. Olá, meninos. Tudo bem? Eu quero agradecer a oportunidade da leitura. No momento, meus pais estavam comigo. Eles não sabiam que ia ter a leitura e ficaram muito emocionados com tudo que foi dito, principalmente o meu pai. E é isso. Você descreviu tudo certinho. Tudo que você descreveu sou eu mesmo. Tudo que você falou. E que venham os bons frutos. Amém. Que assim seja. Obrigada pela oportunidade. Sou muito fã de vocês. E é isso. Fique com Deus. Beijo. Tímida. Muito calma, né? É, fofinha. Fiquei com inveja. Juliano ali com a calma. Se ela encontrar com ele, os dois, pô... Não é? Energia pura. Música